Olá, ouvinte da Rádio Estadão. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo FM 92.9, pela internet, rádio.estadão.com.br e também pelos aplicativos iOS e também Android. Além disso, você nos acompanha pela TV Estadão. Está começando mais uma edição do Estadão Discute. Há poucas horas do início da votação do primeiro turno, a gente discute as eleições municipais 2016. E, para enriquecer o nosso debate, a gente recebe hoje, aqui na Rádio Estadão, a Amanda Alves Almozara, ela que é advogada e professora do curso de graduação em Direito do Complexo Educacional FMU. Tudo bem, professora? Como vai a senhora? É um prazer estar aqui. Recebemos também o cientista político, professor de relações internacionais da ESPM, o Reni Ozzy Kukier. Professor, como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bom, prazer estar aqui com vocês. Vamos falar muito sobre eleições municipais, uma pauta ampla em 2016. Mas, antes de tudo, eu queria ter uma análise, um balanço de vocês, um panorama geral até agora desse período eleitoral. Vou começar com a professora Amanda. A gente tem, nesse ano, uma eleição tanto quanto diferenciada em razão de todas as alterações que foram feitas na lei eleitoral. Começou com relação ao período de propaganda eleitoral, o que a gente viu aí, um período muito reduzido e, em especial, também o financiamento das campanhas, que foi drasticamente alterado em razão dessas alterações e dessas limitações que foram estabelecidas para essas eleições de 2016. Então, a gente teve uma primeira eleição que foi um termômetro para verificar se essas alterações realmente foram bem-vindas ou não. Existem críticas, existem pontos positivos, mas que realmente a gente está diante de uma eleição diferente esse ano. A gente está aí, a gente está vendo isso, né? Professor Reni? Bom, eu acho que, além do que a Amanda comentou, que é bastante importante para a discussão nacional da política, essas regras, elas alteram o jeito de fazer política e vão trazer à tona uma série de problemas, no meu ver. Nós temos também um contexto político diferente. Então, depois de toda a turbulência que a gente assistiu, essa vai ser a primeira eleição. Então, nós vamos enxergar como os partidos vão se mostrar, como os candidatos, como os eleitores. O que a população vai fazer depois do que nós assistimos, o processo de impeachment, enfim, toda essa crise política? A população vai participar, não vai? Qual vai ser o número de abstenções? Tem uma série de questões políticas, né? Vamos ver uma renovação dos vereadores, vamos ver uma mudança ou não? As pessoas simplesmente saem às ruas, reclamam e depois não mudam o seu hábito de votar, ou elas também não querem participar. Então, vai ser importante para a gente medir o que está acontecendo politicamente. É um momento muito relevante para o país. Essas eleições vão mostrar bastante disso. Eu lembro até o nosso ouvinte, eu lembro, quem nos acompanha também pela TV Estadão, que o Raíssen Abá, que é o titular do programa, ele que geralmente comanda o Estadão Discute, mas teve um probleminha na voz, foi poupado para este domingo para a cobertura especial da Rádio Estadão, cobertura das eleições municipais. E aí entrou a figura do vice, que eu acho que nessa eleição também ganhou um destaque muito grande, né, professora? É, eu acho que... O senhor acredita que o eleitor está mais atento em relação à figura do vice depois dos últimos meses, aí, de tudo o que aconteceu no Brasil? Eu não sei se está, mas deveria estar, e não é pelo que aconteceu nos últimos tempos. Vice no Brasil é uma posição importante. A gente vai olhando para trás na história, Itamara, Sarney, onde a gente toca, a própria história do Alckmin também. Então, por todos os lados que você olha dentro da política brasileira, Kassab, Ipita, na cidade de São Paulo, no Estado e na Federação, o vice tem um papel importante, porque a política no Brasil é muito travada, existe pouca renovação e nós temos uma mudança baseada em cacequismo. Então, a fila vai andando e se você está ali, você é o número dois, né, o vice, você vai virar o primeiro. É muito mais fácil você acabar chegando lá dessa maneira do que por um correndo por fora e, de repente, aparecendo um candidato novo, um competidor novo nesse contexto todo. Então, a população deveria estar atenta. Como deveria estar atenta a uma série de outras coisas, como a Amanda comentou, a questão das regras eleitorais é muito importante. As pessoas não entendem o que é um quociente, como que se é eleito ou não, e tudo isso faz diferença para você tomar a sua decisão política. Voto na legenda ou voto num candidato? E que diferença isso faria? Então, tem bastante coisa para o eleitor brasileiro ainda aprender. A nossa democracia é muito nova e as pessoas estão muito distantes de realmente se aprofundar no que é, o que são as regras do jogo. Professora, está muito longe, distante de a gente chegar a um padrão aí considerável em relação até a esse conhecimento de regras? Eu acho que as pessoas estão querendo mais buscar informação, mas eu acredito que, no modo geral, as pessoas são ainda muito desinformadas com relação às questões eleitorais. A gente precisa fomentar a politização das pessoas. As pessoas precisam cada vez mais se interessar pela política num âmbito positivo, entender o que é participar de um processo democrático, entender qual é o seu papel de cidadão numa sociedade, entender e admitir a responsabilidade de participar de um processo democrático em que pessoas estarão lá representando a sua vontade e depois as decisões são tomadas em nome dos cidadãos. Então, essa responsabilização das pessoas para com a política, eu acho que é fundamental. E eu vou até puxar o gancho do que o professor René falou com relação a essa questão do quociente partidário, do voto branco e do voto nulo, que cada vez mais vem ganhando uma importância muito grande essa participação das pessoas no processo político e, em especial, essa participação que eles dizem de protesto, seja com relação ao voto branco, seja com relação ao voto nulo. Nas últimas eleições federais de 2014, nós temos um número de aproximadamente 34 milhões de votos brancos e nulos. Isso realmente, além das abstenções, isso é um número muito grande, muito significativo, e as pessoas precisam realmente entender qual é o impacto de votar branco, votar nulo, participar ou não participar e, se não participar ou participar, entender qual é o impacto que isso vai ter no processo eleitoral. E, além disso, hoje a gente tem uma discussão muito grande também em relação ao tal do voto útil, né? De repente, você votar no terceiro para tentar forçar um segundo turno ou, de repente, jogar um outro candidato para uma disputa mais acirrada no primeiro turno. Como é que vocês estão assistindo a esse fenômeno? Acho que isso não é uma novidade. Talvez a forma como nós estamos chamando agora é diferente, mas a ideia de você votar naquele que faz mais sentido ou que tem mais chance ou que ajuda ideias próximas daquilo que eu acredito, sempre existiu. Inclusive, isso é um fenômeno psicológico e tem muita discussão dentro da ciência política. Por exemplo, a questão de pesquisa de opinião pública. Deve ser permitido ou não? Quanto que isso pauta a decisão das pessoas? A ideia é que as pessoas gostam de votar naquele que tem chance de vencer. Então, já que o outro não tem chance, então eu vou fazer meu voto útil, porque eu vou desperdiçar meu voto, ele tem valor. Então, tem uma série de questões psicológicas por trás disso que guiam as pessoas, querendo ou não. É importante as pessoas terem consciência disso. Eu estou votando por quê? Porque eu realmente acredito nessa proposta, nessa ideia? Ou porque eu não gosto de perder? Eu não gosto de votar em perdedores? E, óbvio, que votar em perdedor é uma besteira. Mas, claro, se você tem duas opções e elas são próximas ou você entende que o melhor ou o ideal não é possível, você vai para a sua segunda opção. E assim que nós tomamos decisão em qualquer coisa na nossa vida, ah, tem o melhor emprego, ah, mas ele não funciona. Então, tem o segundo melhor, vamos para o segundo melhor. Eu acho que se o voto útil, ele vier por causa de você ter alinhamentos com propostas, ele é totalmente natural e válido. O que nós podemos deixar acontecer é que ele seja o fruto de um processo inconsciente, de reflexo. Aí, é ruim para a democracia e ruim para quem você está elegendo. Eu acho que eu tenho algo a acrescentar, que o eleitor brasileiro, ele vota basicamente com três pilares. Em primeiro lugar, ele vota por interesse pessoal. O que lhe beneficia, ele lhe agrada, obviamente, então ele pega e vota naquele candidato. Num segundo momento, ele acaba votando por afinidade ao candidato. Então, às vezes, é alguma personalidade, ele tem alguma identificação pessoal com aquela pessoa e ele acaba votando. E me parece que, num terceiro momento, ele vota com consciência. O que aquele candidato poderia fazer que realmente poderia contribuir para o papel que ele tem como político? E se a gente conseguisse inverter esta lógica do voto, a gente conseguiria imediatamente refletir e melhorar a representação democrática no Brasil. Se as pessoas parassem, simplesmente, claro que ninguém está falando para não pensar no individual, porque todo mundo vai fazer isso, mas colocar, num primeiro momento, o coletivo, as propostas, o que socialmente seria melhor naquele momento, sem levar em conta afinidades, mas sim propostas efetivas e ganhos sociais, que é exatamente a função política, eu acho que a gente conseguiria ter um reflexo muito positivo na atividade que os políticos exercem no país. Sem dúvida. Eu acho que tem um ponto que a Amanda está mencionando que traz um outro dos nossos problemas aqui dentro da política, que é a questão da personalidade, a personificação, uma ênfase muito grande no candidato, na pessoa. E aí os nossos partidos políticos não têm ideias, não têm propostas, não têm valores, eles são totalmente desprovidos, eles são veículos estruturais para permitir que alguém chegue no poder, e é isso. E as pessoas aqui, elas votam muito na pessoa, no candidato. Então, gostam do candidato, tanto que os candidatos saem, abandonam partidos, criam partidos novos, assim, do nada. E tem vários exemplos dessas personalidades, Kassab, Marina, todos eles vão mudando, e as pessoas vão apenas mantendo a sua lealdade à pessoa. E isso é muito ruim para uma democracia, porque você não tem uma discussão de propostas e de valores, que é o que a política é. A política na esfera individual é sobre propostas, valores, sobre ideias, argumentos, e não sobre carisma. Enfim, essa é uma ferramenta de você conseguir chegar no poder, de você comunicar melhor o seu conteúdo, mas você tem que estar defendendo alguma posição. E as posições meio que não existem aqui no Brasil. Eu quero discutir mais essa questão dos partidos, até das lideranças políticas, mas antes, até para não perder o fio, a questão das pesquisas. O professor Reni, ele citou a questão das pesquisas, é uma questão ainda polêmica, aqui no Brasil, sempre gera discussão, deve divulgar, não deve divulgar, influencia, não influencia. Em comparação com outros países, como é que está essa situação aqui no Brasil? E a sua opinião também? Assim, temos de tudo, né? Países onde é óbvio, liberado, pesquisa o tempo inteiro, todos os momentos, diversos órgãos ou institutos que provêm dessas pesquisas, até outros que têm mais restrição. Eu acho que, particularmente, se nós tivéssemos mais espaço para novos institutos, se dá muita atenção para poucos. E aí, talvez, isso comece a ficar um pouco viciado, até em discussões metodológicas, se aquela pesquisa está correta ou não. As pesquisas têm errado muito, e nós temos vários exemplos disso nas últimas eleições. Então, acho que, se a gente não conseguir abrir para dar espaço para novos institutos ou para averiguar, para ferir, para ver se essas pesquisas funcionam ou não, talvez seja melhor a gente impor algum tipo de limite, não total, porque eu acho que isso cerceia a liberdade de expressão, a verdadeira entendimento do que está acontecendo. mas acho que temos que ter alguma certeza do que a própria mídia talvez tenha um papel nisso, em fiscalizar, em prestar atenção. Pô, quanto que esse instituto está acertando? Porque é assim que toda análise, ela passa por esse crivo. Se você erra, 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 você perde a credibilidade. Se você convida especialistas, eles falam um monte de besteira, eles vão perder a credibilidade. Então, acho que os institutos de pesquisa tinham que ter esse filtro. E talvez quem possa dar esse filtro melhor seja a própria mídia, a própria imprensa, e não necessariamente regras. Mas, se continuar havendo tantos erros, eu acho perigoso isso. Afeta, sim, a decisão das pessoas. E hoje ainda tem a questão das próprias pesquisas internas dos partidos e com as redes sociais se dissemina aí um monte de informação. Professora? Eu acho que é importante que o eleitor acabe se conscientizando de que ele tem que ter a própria opinião dele, de que ele tem que ser o formador da própria opinião e não se influenciar por nenhum tipo de dado, pesquisa, percentual que esteja sendo informado. Porque, a partir do momento que a pessoa vota com consciência e sabe que ela está votando porque ela realmente acredita que aquilo é melhor dentro do que ela acha, aí a gente consegue não ter uma influência. Porque, de fato, as pessoas acabam sendo influenciadas porque acreditam mesmo que aqueles que estão em primeiro lugar são os que vão ganhar e aquela ideia da utilidade. Então, se a pessoa reverter esse cenário de que ela tem que votar com base no que estão dizendo, mas sim votar com base no que ela acredita, a gente acha que não precisaríamos nem limitar, né? Porque aí a própria pessoa se autolimitaria. Eu sempre acredito que a gente não precisa de um controle externo, a gente precisa de um controle interno. A pessoa não precisa ser controlada, ela precisa ser autocontrolável, né? Ela mesma tem o crivo dela. É, eu acho que para... Total de acordo com a Amanda, eu acho que para isso acontecer, nós temos que construir um estado e regras que deem mais autonomia para as pessoas, porque aí sim elas vão lidar com essas escolhas a todo momento. E aí elas vão construir essa maturidade e essa capacidade de gerir por conta própria, sem um estado paternalista, controlador, que fica cerceando e tentando levar as pessoas numa direção. você só desenvolve essa capacidade de autoanálise e autoconsciência se você tem que lidar com opções a todo momento. Então, isso passa por uma regra no final do nosso jeito de fazer política que tem que ser mudado, a nossa visão do qual é o papel do Estado, as regras, enfim, a nossa cultura tem que ser alterada para a gente poder caminhar para essa ideia da autoconsciência. Eu uso até uma frase interessante que eu falo que o povo brasileiro precisa se emancipar, ele precisa sair dessa condição de ser ou assistido ou representado e ser um sujeito efetivamente participativo e com noção da responsabilidade que ele tem na sociedade. É, a gente fala muito de eu tenho direito, direito, qual é o seu dever? Enfim, não existe só direitos, você tem papéis nisso daqui. Então, estamos ainda em um estágio imaturo, infantilizado. Crianças são assim, eu quero, eu quero, eu quero. Você quer, não. Tem uma responsabilidade em querer certas coisas. Então, está na hora da gente começar a se perguntar isso. Vamos falar um pouquinho sobre o político brasileiro depois desses escândalos de corrupção que ainda estão ocorrendo, as investigações estão em curso. Havia uma expectativa em relação à imagem do político brasileiro, a sociedade cada vez mais afastada desse político. De que forma isso influencia ou se confirmou no pleito de 2016? Então, acho que, assim, ainda não dá para a gente medir essa confirmação. Vamos ver os resultados, né? Mas esse fenômeno, ele não é brasileiro, ele é um fenômeno mundial. Existe uma crise de representatividade na democracia, uma crise com os partidos políticos, uma antipatia em relação à política, aos políticos, principalmente. Nós estamos vendo isso acontecer na Europa, a ascensão de vários novos partidos, novos políticos. alguns extremistas. Estamos vendo nos Estados Unidos, que é uma das democracias que sempre foi imune a esse tipo de demagogia e populismo, também sofrendo essa consequência de uma irritação, um saco cheio com os políticos convencionais. Aí aparece um Trump que é um não político e tem um discurso não político, não politicamente correto e aponta que ele é um outsider, que ele é alguém de fora e isso tem um espaço e está ganhando um corpo muito grande. Aqui no Brasil não poderia ser diferente, porque essa tendência é mundial. Ainda no nosso caso, tem toda essa crise, lava-jato, corrupção, escândalos atrás de escândalos, uma saturação de um modelo de se fazer política. Então, tudo isso exacerba essa insatisfação com os políticos. O eleitor precisa prestar atenção se ele não está no mesmo padrão de comportamento e aí talvez, como a gente está falando aqui, nessa inconsciência, e votando ou olhando para as mesmas coisas. Hoje, na política nacional, você tem opções novas. Tem candidatos que saíram dos movimentos de rua, MBL, por exemplo. Você tem um partido, um partido novo, que ele nasce sem políticos. Ninguém que estava ali dentro era político, nenhum dos candidatos nunca participaram da política. Então, existem alternativas que estão começando a surgir no Brasil. Precisa ver, os eleitores precisam prestar atenção porque, se você fica fazendo a mesma coisa do mesmo jeito e você não está satisfeito com ela, você tem que mudar e renovar. E uma das grandes críticas que se ouve no Brasil é que as políticas são sempre os mesmos, nunca mudam, não tem espaço para a gente jovem, para a gente nova. Então, o eleitor agora, essa é uma oportunidade de olhar e falar onde estão essas pessoas, quem são esses não políticos de fora que estão entrando para refrescar, renovar a política e isso é muito importante. E é perigoso, de repente, uma visão crítica em relação à política. Você pode criticar o político, mas a política é sempre importante. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente está num momento muito importante com essa relação, essa discussão de relação que está tendo entre... É literalmente um DR das pessoas para com os políticos. Isso é muito saudável, porque a população ela sai de uma posição de inatividade, de apatia, de submissão, porque as pessoas reclamavam, mas também não tinham uma conduta proativa. A Constituição diz no artigo 1º Paracúnico que o poder é do povo e sempre o foi. A questão é se você reivindica esse poder que é seu ou não. E a partir do momento que as pessoas começam a ter consciência de que o poder é efetivamente do povo e que ele tem que ter esse papel ativo, eu acho isso altamente positivo e é o que a gente realmente quer, que as pessoas participem, que as pessoas se conscientizem, que entendam que é essa efetiva representação. Então, esse momento aqui que a gente está às vésperas da eleição é um momento do ouvinte refletir, pensar o que ele vai fazer no domingo, em quem ele vai votar, qual é o papel do político que ele vai eleger, porque ele tem responsabilidade para com essa escolha. E eu acho que é isso que as pessoas estão realmente se conscientizando no momento. Eu acho que tem um detalhe muito interessante que está ligado a isso que a Amanda está falando, que é a forma como o brasileiro olha para a política. É curioso porque o brasileiro enxerga a política como alguma coisa distante da vida dele, separada, meio mística e purista. Purista no sentido assim, eu tenho várias falhas na minha vida pessoal, eu cometo vários erros e vários deslizes, a vida é cheia de obstáculos, trancos e barrancos, mas aí quando eu olho para a política, eu quero uma coisa perfeita. E é curioso porque é óbvio que a política é o reflexo de uma cultura, de uma sociedade e o brasileiro ele projeta uma coisa na política que é utópica e se esquece como ele é como cidadão. Ou seja, ele é cheio de jeitinhos, ele é corrupto, ele é isso, ele é aquilo, ele se depara com situações, dilemas morais dificílimos na vida que todos nós nos deparamos, mas aí quando ele olha para a política ele quer uma coisa ah, não, isso daí é feio, é errado, é sujo. Claro que a política brasileira tem muita sujeira, muita corrupção, mas nós não podemos taxar tudo de corrupção, nós temos que entender o que é política. por exemplo, negociação e troca de votos, isso não é sacanagem, isso não é errado, isso é fazer política, dizer para alguém que não está alinhado ideologicamente, olha, eu voto em você nesse porque eu vou ter o seu apoio no outro, isso para o brasileiro soa, é um oportunista, é um traidor, ele é um safado e não é, ele está fazendo política. Claro, desviar dinheiro público, roubar dinheiro público, isso é corrupção, isso tem que ser, isso é uma questão legal, é um crime, mas acho que nós temos que ter um entendimento da política, mas como nós levamos a política na nossa vida, então às vezes você tem que baixar a bola para um chefe, às vezes você negocia dentro da sua família e faz coisas que você não quer, essa é a visão que nós temos que ter na política, eu vou ter em alguém, aquele alguém de repente vai ter que negociar com o outro, porque nós estamos numa democracia, não é uma opinião predominante e o que eu quero não vai acontecer se não houver negociação, e essa negociação ela vai passar por certas questões que podem ser não do jeito que eu quero, eu acho importante o brasileiro entender isso também. Diante dessa resistência aos políticos aqui no Brasil, a gente, não só no Brasil, mas a gente percebe isso em outros lugares do mundo também, a gente percebe a chegada de artistas, celebridades, que exercem uma função muito, entre aspas, digamos, importante para os partidos. Eu queria que a professora falasse um pouquinho sobre isso também e é algo que não tem sido muito discutido também, a participação dessas celebridades no pleito, professora. Eu defendo que nós deveríamos no Brasil, eu sei que isso é polêmico, mas a minha bandeira é que todo e qualquer político tinha que ter uma preparação mínima para exercer a função. Para você fazer qualquer coisa nesse país, você precisa ter uma preparação mínima e para você ser político, você precisa basicamente ser alfabetizado. Então, de repente, a gente repensar, a gente não está falando de elitizar a política de forma intelectual, a gente está falando de preparar as pessoas para exercer aquela função que ela está se dispondo. Então, isso é importante, a gente não está dizendo que essas celebridades, essas pessoas que têm esse carisma social não estão preparadas porque a gente estaria taxando e estaria sendo injusto. Mas a preparação para exercer essa função ela é fundamental, até porque isso tem um reflexo. Inclusive, nessa eleição, a gente tem instituído o que se chamou de nota de corte na eleição. Basicamente, o que seria a tal da nota de corte? No Brasil, os cargos do legislativo, a eleição, ela não é feita de uma forma listada àqueles que mais tenham votos. nós temos o que se chama quociente eleitoral. O quociente, basicamente, é uma conta que é feita para atribuir o número de cadeiras aos partidos e aí, internamente, eu vou ter ali aqueles que serão eleitos com base nos votos individuais. O que acontecia até então que agora tenta se evitar? pessoas que eram personalidades que tinham um grande número de votos acabavam arrastando outras pessoas em razão do quociente partidário para a eleição. Então, essas pessoas eram eleitas mesmo com um número pequeno de votos baseado no quociente eleitoral. O que se instituiu nessa eleição? Uma nota de corte que é basicamente o seguinte, o candidato tem que ter no mínimo 10% dos votos que o partido teve naquela eleição para evitar que pessoas que foram pouco votadas mas que foram arrastadas pelo quociente eleitoral fossem eleitas. Então, isso é algo muito importante porque às vezes a pessoa fala eu votei de protesto no candidato X porque eu gostava dele, me identificava mas a pessoa se esquece que aquele candidato acabou trazendo um monte de outros que ela nem sabe quem é. Que isso era realmente o interesse do partido. Então, veio numa boa hora no meu ponto de vista essa nota de corte essa limitação porque isso faz com que realmente aqueles que sejam eleitos tenham um número mínimo de representação popular para estar ocupando o cargo. É, isso que a Amanda está comentando é o impacto de regras do sistema eleitoral tem nesse tipo de fenômeno a participação dessas celebridades tudo isso acontece porque você tinha um incentivo da regra que favorecia isso. por isso que as pessoas precisam entender a regra do jogo todo mundo assiste o jogo de futebol todo mundo sabe o que é um impedimento todo mundo sabe o que é falta ou não como que é como que funciona pode a bola caiu dentro fora quando que ela passou ela tem que passar inteira ou não para ser considerado gol e as pessoas precisam entender das regras do jogo da democracia e da política e do sistema eleitoral para tomarem decisões certas decisões estratégicas e não acontecer isso que a Amanda está nos alertando aqui. Eu acho que um outro ponto que a Amanda trouxe que é importante e que eu concordo com ela precisa haver uma preparação não dá para você chegar lá e não entender nada e uma analogia que eu costumo usar muito simples é você entra num avião e o piloto do avião nunca pilotou o avião você não quer voar naquele avião não vai dar certo você não vai entrar você quer um piloto com o maior número de horas um piloto com o maior número de horas dentro da política é um político profissional ele pode se tornar viciado? pode então a gente precisa trazer gente nova mas essas pessoas que estão entrando elas precisam ter uma preparação elas precisam entender o que é aquilo e a nossa legislação enfim a ideia dos partidos receberem parte do dinheiro do fundo partidário é para criar fundações e uma das funções do partido político ele existe para o que? para formar uma elite política elite no sentido treinar candidatos preparar os candidatos para serem servidores públicos e os partidos não necessariamente cumprem com esse papel os partidos brasileiros eles falham nas suas funções como partido porque muita gente se pergunta para que nós temos partido? qual a função do partido? o partido tem muitas funções muito importantes uma democracia com o eleitorado como organização no caso de preparar tem objetivos como organização e como governo e aí os partidos políticos do Brasil talvez não estejam cumprindo as suas funções e aí a gente começa a ter esse tipo de problema vamos falar um pouquinho sobre violência que é outro tema que tem sido bastante discutido aqui no país nessas eleições principalmente a questão da violência nesse período professor Reni então o que está acontecendo no Brasil é muito grave muito grave nessa campanha nós tivemos 28 mortos até agora políticos e no ano inteiro são 96 o que significa isso? isso não acontecia desde os anos 70 o Brasil está seguindo um caminho totalmente antidemocrático porque você está usando a violência para lidar com a política ou porque você não gosta ou porque tem negócios ou coisas escusas acontecendo ali o fato é que o Brasil está matando muito político e um dos critérios de avaliação internacional sobre a solidez de uma democracia é perseguição política crime político nós estamos tendo a manifestação disso da forma mais violenta que são assassinatos políticos eu acho que precisa-se criar uma força especial de investigação disso um grupo que lide cuide disso sei lá polícia federal alguma divisão alguma coisa precisa ser feita em relação a isso isso não pode passar batido é muito grave muito sério eu ainda tenho uma outra preocupação que isso tende a estar ligado com a questão do financiamento de campanha porque nós temos uma proibição de levantar dinheiro com empresas privadas e se criou uma ideia no Brasil uma coisa cultural mas que está ganhando uma outra proporção as empresas são corruptas empresas privadas elas são empresas registradas elas podem cometer delitos ou não mas dentro de uma organização da sociedade eles ainda são focos de entidades organizacionais legítimas pagam seus impostos enfim é muito melhor você contar com o dinheiro de uma empresa do que você ter uma campanha que não tem dinheiro e você vai buscar dinheiro aonde financiamentos ilícitos ligados ao crime organizado e numa campanha que falta dinheiro a entrada de dinheiro vivo ela é muito importante então não não temos essa ligação ainda entre a questão do financiamento e esses crimes mas você sabe que falta dinheiro nessa campanha que todo mundo precisa desse dinheiro o brasileiro não tem a cultura de doar na pessoa física o indivíduo as empresas não podem doar então você começa a ficar facilmente suscetível a imposições desse crime organizado e desse dinheiro fácil e isso pode estar trazendo essa criminalidade toda que nós estamos assistindo eu acho que o professor falou uma coisa muito importante com relação a essa questão e essa semana mesmo o ministro Gilmar Mendes que é o presidente do TSE falou que não é uma questão local que essas mortes são realmente de interesse nacional e isso não pode ficar sem que haja realmente uma postura forte realmente incisiva de combate a esse tipo de violência e comportamento porque no Brasil a gente tem uma mania que é muito ruim de deixar as coisas como estão e não atuar com responsabilidade e seriedade para fazer as coisas certas quando a gente faz uma reforma a gente não pode fazer uma reforma de qualquer jeito a gente tem que fazer uma reforma que produza efetivamente o resultado então acho que a gente está no momento agora de pensar o quanto que essas reformas que foram feitas produziram ou não o resultado esperado porque senão acaba acontecendo o efeito borboleta você quer coibir uma coisa você acaba criando outra muito maior do que aquela que você quis coibir e muito pior então nesse momento a gente tem que parar e discutir o que é positivo o que não é porque o problema não é o dinheiro que está vindo o problema é a fiscalização é a presença de um estado ativo de um estado forte de um estado sério que consegue efetivamente verificar a origem combater abusos combater desvio então o problema não é vir de empresas vir de pessoas jurídicas ou vir de onde for a questão é que o estado tem que fiscalizar a origem do dinheiro porque se ele não o faz acaba que permite propicia que esse dinheiro venha de qualquer lugar então a gente proíbe que venha um financiamento em tese legal de pessoas jurídicas que atuam dentro da legalidade o dinheiro vem de uma origem escusa que a gente não sabe qual é então neste momento o que é importante vamos repensar o papel do estado nessa questão da fiscalização porque isso realmente é que vai produzir um resultado positivo é eu acho que eu concordo com você Amanda que realmente tem uma questão de fiscalização e eu não sei a capacidade que o estado brasileiro tem para fiscalizar todos esses municípios todas essas campanhas e são investigações porque você vai ter que investigar quanto material gráfico foi feito para cada candidato a quantidade de caixa a dois dessa campanha deve ser altíssima porque se não tem dinheiro se um vereador aqui em São Paulo era eleito ele levantava um milhão e meio e agora nessa campanha ele está com duzentos mil assim como que ele vai conseguir a mesma projeção então deve ter muita coisa para ser investigada e aí você vai ter que fiscalizar todo mundo e essa operação seria algo bem difícil eu acho do ponto de vista prático para o Brasil sabendo os problemas que nós já temos de aplicação da lei enfim mas eu concordo que no final das contas isso é um problema de capacidade de fiscalização acho que esse é um ponto da questão do financiamento de campanha o outro é algo mais conceitual e talvez filosófico no sentido de o princípio da coisa por que uma empresa não pode financiar um candidato isso foi associado com a questão da lava jato etc etc porque se criaria essa relação excusa o que me parece é que você não vai abolir essa relação excusa ao contrário você vai jogar ela para baixo do pano para a ilegalidade porque você proibiu e assim uma sociedade democrática e livre o que ela quer criar você está trocando talvez seis por meia dúzia ou pior porque vamos imaginar que uma empresa ela doa dinheiro para uma campanha e aí está bom a empresa ela não representa o interesse só de um dono ela tem centenas milhares de funcionários ela representa um setor inteiro uma atividade econômica inteira então quando ela doa dinheiro ela está de uma certa maneira doando por aqueles interesses todos não é uma pessoa se você tira o poder da empresa de doar e você dá para a pessoa física você está atraindo pessoas com muito dinheiro agora para participar das campanhas pessoas físicas milionários então aí é uma pessoa aí é o interesse de uma versus o que uma empresa representava então nós trocamos acho que o último dado que eu vi era a maior doação da última eleição era da Andrade Gutierrez se não me engano era por volta de 89 milhões e hoje o maior doador é uma pessoa física obviamente só pode ser é doando 3 milhões então você trocou empresas por milionários porque o brasileiro médio ou de baixa renda não doa ainda e então quem que vale mais né o interesse de uma pessoa toda uma empresa inteira esse é um ponto acho que um outro uma outra questão que ainda é muito preocupante é a quantidade de fraude nós já sabemos de várias dessas fraudes é pessoas que estão dentro do Bolsa Família doando dinheiro um professor no universitário tem um caso de um professor no universitário que doou 600 mil então você é pessoas mortas porque é óbvio né se aí só pode pessoa física assim nós vamos arrumar todo tipo de coisa então tem certas coisas que como a Amanda eu estava falando vão produzir problemas maiores eu acho que esse financiamento de campanha não se sustenta desse jeito não pode por questões práticas por questões legais e por questões filosóficas a impressão que deu é que para resolver um problema vamos acabar com a questão né o Brasil gosta de fazer isso o Brasil tem o seguinte problema as pessoas não sabem o limite do exercício do seu direito porque direito não é você poder fazer o que você quiser é você poder fazer aquilo que não atrapalha o direito alheio é a convivência dos direitos então a partir do momento que você começa a vindicar direito a ponto de ser demais você não está em exercício de direito você está em abuso de direito e aí quando as pessoas começam a abusar do direito qual que é a forma mais simples de coibir a repressão absoluta então não pode mais beber nada não pode mais fumar então em locais públicos então você vem e radicaliza e essa não é a melhor solução a melhor solução sempre é o ataque ao ponto ao problema e a gente realmente pensar e ver o que vai solucionar aquele problema que foi criado então eu não posso proibir coibir até porque num estado quando eu cerceio tiro absolutamente o direito isso não me parece em nada a ideia do próprio estado de direito que a constituição pensa em instituir então ao invés de tirar totalmente vamos pensar vamos permitir que haja o exercício mas dentro daquilo que a gente espera que seja feito ou seja atingindo o problema de verdade não mascarando o problema como é feito o professor acredita que cai essa não sei se cai mas eu acho que vai ficar bem difícil vai ficar muito estranho nós estamos tendo muitos reflexos negativos dentro disso e eu acho que os próprios políticos e os partidos vão olhar e falar eu não consigo levantar dinheiro pra eu levantar eu tenho que estar na ilegalidade no caixa 2 e aí você tem uma vulnerabilidade depois do mundo do Brasil pós-lava-jato você sabe que em algum momento a justiça pode bater na sua porta então eu acho que os próprios políticos eles vão entender que isso está complicando demais dentro dessa questão do financiamento de campanha eu acho que tem um outro problema que está ligado que é o fundo partidário e o horário eleitoral essas ferramentas que são dadas pelo Estado elas acabam criando também distorções a gente sabe que parte das coligações ou grande parte delas ela é criada só com o intuito de eu pegar o tempo de televisão do outro e aí você cria aberrações políticas que elas são insustentáveis e isso obviamente vai ser um problema pra governabilidade vai ser um problema pra você construir um partido que tenha ideias claras e tem muito partido que nasce oportunista só querendo vender o seu horário eleitoral ou se juntar e chegar num espaço ganhar um espaço no poder porque ele tem aquele horário ou usar aquele fundo pra uma campanha X ou Y então o Brasil precisa repensar isso porque é dinheiro público é dinheiro nosso nossos impostos estão indo para partidos políticos fazerem campanha queremos proibir a doação de empresas mas vamos usar o dinheiro nosso do contribuinte pra pagar a campanha de político inclusive de político que eu não tenho nenhuma afiliação ou nenhuma ligação imagina isso os nossos impostos estão indo para aqueles políticos que nós detestamos eu não tenho nem a opção de escolher eu quero que o meu imposto vá para o fundo partidário de tal partido não existe eu acho que é interessante de falar um pouquinho pegando o ganjo que o senhor Renê estava falando é a questão da propaganda eleitoral gratuita as pessoas acham que é gratuito mas não é gratuito gratuito pra quem? porque não existe almoço de graça alguém sempre paga a conta quando você vai num casamento fala vou comer de graça vai não senão eles vão pagar caro não existe falar que não vai ter alguém que vai custear aquilo então no Brasil como funciona? as emissoras de rádio e televisão que fornecem que cedem o seu espaço elas depois vão ter uma restituição de imposto de renda de 80% do valor que seria o custo por estar utilizando aquele espaço então indiretamente é a população que paga a propaganda eleitoral gratuita porque esse é o custo da democracia precisa realmente existir até as emissoras acabam bancando 20% exatamente para participar desse espetáculo democrático que a gente instituiu mas basicamente no fundo somos nós que pagamos o horário eleitoral gratuito e as pessoas tem que ter consciência disso né o quanto que elas vão acabar bancando todo esse sistema que a gente acabou criando isso daí não é de graça acho que você perguntar para as pessoas você prefere diminuir o seu imposto e sobrar mais dinheiro no seu bolso todo mês ao invés de você financiar a campanha de um partido político que joga material santinho no chão e suja a nossa cidade é assim que você quer que o seu dinheiro porque no fundo o que você está fazendo é pegando o seu dinheiro e jogando no chão para virar lixo será que não seria melhor então a gente deixar as empresas ou as pessoas que quiserem doarem dinheiro e os partidos funcionarem com esse financiamento e talvez a gente deixar um valor muito menor não sei para somente para ser gasto na educação dos políticos no treinamento deles então essas perguntas essa discussão precisa haver no Brasil não adianta só a gente ficar no fla-flu das mídias sociais do Facebook gritando e não discutir os assuntos principais as perguntas tem que ser colocadas dessa forma o que você prefere que sobre dinheiro no fim do mês porque você pagou menos imposto ou que você pague imposto para financiar a campanha de um partido que você nem sabe o que é para ele jogar material gráfico no chão do seu lugar que você vota olha no momento econômico como o atual acho que já está subentendido bom só para esgotar essa questão do financiamento tem também um ponto polêmico dessa nova regra que é a questão do próprio candidato bancar sua campanha só que aí se cria algo meio desproporcional dependendo do patrimônio de cada de cada candidato vira uma 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 briga e desproporcional como é que vocês analisam isso olha essa questão é uma questão interessante que foi agora levantada por quê porque candidatos que tenham um valor declarado maior podem contribuir mais para a sua campanha então em tese aquilo que a gente quer evitar a gente está causando não é algo positivo até porque a gente sabe que uma coisa que o brasileiro consegue fazer bem é burlar o sistema não adianta a gente ter boas leis se a gente tem pessoas fora de ética a gente tem que conscientizar o indivíduo ao invés de mudar a legislação porque senão a gente fica que nem gato e rato correndo atrás e nunca consegue atingir o propósito esse é um reflexo muito importante uma discussão que está sendo feita que qual que é o valor que o candidato está realmente declarando se corresponde efetivamente ao patrimônio dele e quanto que isso poderia impactar até de você permitir que somente pessoas que tenham mais recursos pudessem se candidatar e aqueles que tem boas ideias mas não tem recursos não pudessem eu não vejo um problema em o candidato ter recursos próprios sei lá vamos olhar para os Estados Unidos lá tem muita gente com muito recurso que poderia participar e ganhar o próprio Bloomberg falou que ele ia sair candidato e ele ia financiar sua campanha inteira com o seu próprio dinheiro o Trump é um milionário mas você tem uma série de outros políticos americanos que chegam no poder e que eles não são milionários o Obama não era ele é um professor universitário se você tem uma sociedade onde está todo mundo participando e engajado e é livre que todo mundo doe e participe empresas pessoas a maior abertura possível nesse sentido aquele que tem a vocação que sabe ser político vai conseguir levantar o dinheiro dos outros que tem e ele vai compensar o Lula não tinha dinheiro próprio e levantou muito dinheiro então eu não acho que esse é um entrave eu entendo a ideia da gente querer dar condições iguais mas a condição igual ela vai vir a partir do momento que a gente liberar a maior participação possível do maior número de pessoas e instituições e empresas aí quem tiver o melhor discurso a melhor capacidade de fazer política vai levantar mais dinheiro se você proíbe todo mundo de doar inclusive empresas aí talvez você esteja criando uma distorção no sentido de aquele que tem mais dinheiro próprio vai se sair melhor então eu seria a favor de uma liberação total dessa questão do financiamento e eu não acho que isso vai criar pessoas com dinheiro só chegando no poder porque nossa história não é assim e enfim outros países que tem muitos recursos não acontece isso acho que na política você a questão de se fazer política é muito forte ser um animal político a capacidade da oratória de você falar de você ter ideias claras você tocar as pessoas isso faz a diferença você ter um projeto um ideal também faz a diferença no mundo inteiro a política é conduzida por aqueles que tem visões ideais eu quero levar as pessoas para um lugar e essas pessoas tem capacidade de arrumar os recursos porque elas tocam todos não só recursos financeiros mas recursos de voluntários de outros engajados pela causa cabos eleitorais sabe o que eu acho interessante vou fazer um gancho o brasileiro não tem cultura de na pessoa física fazer doação para a campanha então quer dizer se institui algo que não faz parte da nossa realidade e de repente a pessoa nem sabe o que é você fala não tem essa consciência do que individualmente é participar por isso que a gente realmente tem que ter esse tipo de discussão entender esse cenário eu acho que esse é um problema sério a noção de participação o brasileiro ele está começando a descobrir que ele precisa participar e ele acha que ele vai domingo votar e ele cumpriu com a obrigação dele não votar é obrigatório no Brasil você não fez nada demais você não está participando você está simplesmente ali fazendo o que tem que ser feito participar é mais do que isso é se filiar um partido político é doar dinheiro é se engajar fazer campanha então o brasileiro precisa incorporar a política na sua vida porque mudar um país não é um projeto de um mês é um projeto de vida e aí eu acho que nós deveríamos inclusive incentivar que o o indivíduo as pessoas comecem a doar chamar elas e falar sobre isso olha por que você não doa porque no Brasil a gente faz filantropia ou caridade ou doa para instituições de caridade e tem sempre a reclamação muitas ONGs são corruptas acho que a gente deveria olhar para a política desse jeito também se você não gosta de doar porque você não acredita na ideia doa para a política como se fosse caridade porque a política supostamente ela vai solucionar a raiz dos problemas que nós enxergamos na outra ponta então de repente se você quiser realmente solucionar os problemas do Brasil é mais fácil você ir lá e ajudar a política ou dar dinheiro para a política porque ali vão mudar as regras do jogo e entender que a política não é um fim em si mesmo é um meio que atende a um propósito isso que é importante olha estamos chegando na reta final aqui do Estadão Discute tem um monte de outros assuntos vou colocar dois assuntos em um só a gente teve o debate esta semana nos Estados Unidos e nas redes sociais muitos comentavam poxa aqui poderia ter debates semelhantes mais produtivos tal debate redes sociais nas eleições modelo de debate se está muito engessado se não está se ajuda ainda se não ajuda acho que acho que a gente precisa mudar o modelo de debate mas aí é uma coisa assim a mídia tem esse papel fundamental a imprensa tem que olhar o que a imprensa lá fora está fazendo por que eu não faço um debate nesses moldes óbvio que talvez um pouco do que todo mundo gostou no debate americano é que são dois candidatos e um são fases diferentes falando de diretamente com o outro aqui tem muita gente às vezes muitos candidatos temos que e esse é um outro problema talvez uma outra discussão outro debate aqui nosso que é a questão da quantidade de partidos enfim essa reforma política ela precisa mudar partidos que não geram nada não se financiam não tem representação para que existem todos esses partidos mas enfim essa é uma discussão à parte eu acho que então essa questão do debate ela talvez a mídia brasileira precisa mudar precisa inovar nossa estrutura de mídia é muito engessada então acho que isso é uma opção deles mas eu acho que cai também na lei tem que entrar todo mundo não tem que entrar todo mundo sim se a gente tivesse uma discussão ampla e verificar qual que era o sistema melhor aí sim a gente teria uma resposta efetiva da lei para a realidade mas sabe a minha opinião é que as pessoas gostaram muito do debate americano porque as pessoas gostam de ver as pessoas discutindo é o propósito não é esse do debate o propósito é para as pessoas defenderem ideias e ver quem tem a ideia que você pactua então essa coisa midiática dos dois e é divertido de ver eles brigando não atinge ao propósito até porque a legislação brasileira tem uma série de restrições inclusive para com a postura do candidato no momento do debate que não pode ser ofensiva que não pode ser agressiva e isso a gente tem que defender a gente tem que defender o inverso então é o propósito do debate e não a diversão que o próprio ato poderia trazer ao telespectador eu acho que tem um outro ponto que você colocou que é a questão da mídia social que eu acho que a legislação ela não está correta se você pode fazer anúncio em jornal por que você não pode impulsionar um post por que você não pode usar a mídia social da mesma maneira tem muita restrição para o universo digital enquanto o mundo está digitalizado e nós não acompanhamos isso aqui no Brasil precisa haver uma revisão nessa questão do debate ou do espaço dentro das mídias sociais para se fazer campanha porque isso isso é mais com custo mais baixo isso democratiza ali você fala com todo mundo com custo bem baixo isso facilitaria essa questão da distorção ah um tem mais recursos outro tem menos a mídia social talvez seria uma saída para tratar de um desses problemas bom chegamos ao fim um minuto para cada um só para considerações finais eu queria até perguntar para o próprio professor em relação a eleição municipal deste ano se influencia como está influenciando para 2018 a relação disso em um minuto também é difícil mas enfim não tem alguma coisa muito clara que vai influenciar primeiro é a formação das coalizões das alianças que vão sair daqui para se desenhar o cenário de 2018 então você vê aqui em São Paulo posicionamentos de grupos por exemplo mais do lado do Alckmin mais do lado do Serra e aí está ligado com o PMDB não está então tudo isso já é um começo do desenho do cenário para 2018 para a eleição presidencial um outro aspecto é o que vai acontecer com o PT e aí olhar para as eleições municipais no Brasil inteiro e aparentemente hoje o PT só ganharia em uma capital isso seria uma derrota histórica para o PT ele encolheria demais e ele é oposição para o governo Temer então isso já dá um sinal do que seriam os próximos dois anos em termos de governabilidade temos que ver o resultado e também é um sinal claro do modelo e de uma percepção do eleitorado em relação ao partido ao PT e as outras forças políticas que surgiram estão se consolidando então a eleição municipal ela vai dizer um pouco do que vai acontecer em 2018 e como vai ser de agora até 2018 Do ponto de vista do direito qual a mensagem que a senhora deixaria professora para o nosso ouvinte? A mensagem que eu quero deixar é a votação com consciência nesse domingo as pessoas entenderem que voto branco e voto nulo não tem influência direta em cancelamento em convocação de nova eleição mas tem influência sim porque quando a pessoa vota branco e vota nulo esses votos não são computados e qual é a consequência? A consequência é que os votos válidos diminuem e o candidato que vai ganhar precisa ter um menor número de votos então se você está na dúvida se você quer protestar você tem que ter consciência do que é um voto branco do que é um voto nulo porque aí você pode fazê-lo mas se você está na dúvida eu sempre falo o seguinte alguém vai ser escolhido então se você pudesse escolher dentre as opções que tem quem você escolheria porque realmente a tua opinião individual é que faz surgir a opinião coletiva então acho que a consciência do voto nesse domingo é muito importante as pessoas entenderem o seu papel até porque a gente vai ter nessas eleições agora sem dúvida nenhuma vai refletir em 2018 advogada professora do curso de graduação em direito do complexo educacional FMU Amanda Alves Amozara muito obrigado pela atenção até uma próxima agradeço também a participação do Reni Ozzy Kukier cientista político professor de relações internacionais da ESPM brigadão obrigado é um prazer estar aqui com vocês agradeço também a participação do nosso ouvinte a audiência do nosso ouvinte da Rádio Estadão e também você da TV Estadão até uma próxima tchau tchau tchau